Olá galera, eu sou a Berinjela E eu sou o Giló E a gente tá aqui pra convidar vocês pra vir pra nossa vida, pro nosso mundo, nosso mundo do circo Aqui no Vila Lobos tá tendo a UF FM, vai ter contação de história, teatro e tudo só pra vocês Vem que a gente tá esperando vocês aqui, tá bom? Um abraço, tchau